Bom, pessoal, então, nesse seminário de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto aqui, na verdade, que é ionização quando a gente usa campos intensos, né, ou ionização não linear, tá bom? É uma maneira ou outra aí que você pode encontrar na literatura de falar sobre esse assunto aqui. Bom, basicamente, qual que é a ideia que a gente está falando, então, dessa ionização não linear? Vamos parar nessa segunda maneira aqui. Então, toda vez que a gente tem um material transparente, né, isso significa o quê? Que eu tenho aqui minha banda de valência, minha banda de condução, e que a gente não, que a energia do fóton aqui representada por essa setinha aqui, ó, ela não é suficiente para promover a transição do estado fundamental, né, da banda de valência para a banda de condução. Então, isso aqui diz para a gente que no regime da ótica linear não vai haver absorção, tá bom? A energia desse fóton é inferior, né, representada por essa seta, é inferior ao gap, né, a diferença de energia aqui, ó, entre o topo da banda de valência e o fundo da banda de condução. Então, a gente diz aqui, ó, que o material, ele não tem absorção. Porém, o que acontece é o seguinte, se o laser for, tiver uma intensidade alta o suficiente, os elétrons, eles podem ser promovidos aqui da minha banda de valência para a minha banda de condução, através de processos não lineares. E quando isso acontece, é claro, que acaba sendo depositada, então, a energia do laser lá no nosso material. Bom, em geral, esses processos não lineares, como eu estou dizendo aqui, ó, eles são divididos em duas classes, tá bom? Duas categorias. A gente chama, então, de os processos de fotoionização e os processos de ionização por avalanche, que eu vou tentar explicar para vocês agora, então, como é que pode acontecer essa promoção, essa ionização não linear, né, essa excitação não linear da banda de valência para a banda de condução. Então, vamos lá. Então, toda vez que a gente estiver falando aqui de ionização não linear, ou melhor dizendo, de fotoionização não linear, a gente vai estar se referindo à excitação direta, né, de um elétron aqui da banda de valência para a banda de condução, através do campo elétrico da luz, tá bom? Então, como eu falei antes, como o único fóton aqui não tem energia para fazer essa transição, né, para promover essa transição aqui, uma ideia seria, então, que múltiplos fótons aqui se combinassem juntamente aqui, para passar, então, transferir essa energia para os elétrons da banda de valência, de tal forma que, juntos, né, esses fótons conseguiriam promover a transição para a banda, da banda de valência para a banda de condução. Então, isso aqui seria, então, a ideia da ionização, da fotoionização não linear, né, que seria, então, embora um sozinho não tenha energia, eles vão se combinar, de tal forma que, nesse desenho que eu fiz aqui, quatro fótons seriam necessários para fazer isso daqui. Então, essa é mais ou menos uma ideia que, talvez, alguns de vocês aí do grupo já tenham ouvido falar. E isso, obviamente, só acontece, como eu falei lá no anterior, a gente tiver lasers com intensidade extremamente alta para que esse tipo de processo seja possível, tá bom? Contudo, pessoal, dependendo aqui da frequência do laser, né, da frequência ômega do laser ou do seu comprimento de onda, né, da cor do laser, da energia do fótons e da intensidade aqui que eu vou estar trabalhando, a gente, ainda assim, vai ter dois diferentes regimes dessa fotoionização. Lembrando que a fotoionização, então, é a excitação direta do elétron pelo campo do laser, tá bom? Quais são esses dois tipos de processo de fotoionização? Então, ela pode ser ionização multifotônica ou ionização por tunelamento. Então, recapitulando rapidamente, a gente tem aqui, ó, dois mecanismos de excitação, fotoionização e ionização por avalanche. A fotoionização, essa, sim, ainda é dividida em duas, em ionização multifotônica ou ionização por tunelamento. Bom, eu tô falando aqui de ionização por tunelamento, né, como a gente tem algumas pessoas aí do grupo que ainda estão na graduação, que talvez não tenham visto, né, o que que é diabo essa ionização por tunelamento? Então, vamos lá, tunelamento em um único slide. Então, no ponto de vista de física clássica, né, toda vez que a gente tem aqui uma bolinha, né, vamos dizer aqui, se eu fosse olhar aqui o meu elétron, e ele vai atingir uma, aqui eu tenho uma barreira de potencial, tá vendo aqui o potencial em função da posição, tem uma barreira de potencial aqui de comprimento L. Então, se o meu elétron tiver uma energia inferior àquela barreira de potencial, o que que vai acontecer? A probabilidade, a gente vai, essa bolinha, né, seria essa, classicamente falando, ela nunca vai passar por essa barreira, então a gente sempre vai, ela vai vir até aqui e voltar, né. Na hora que você calcular a força, né, lembra que a força é derivada do potencial aqui. Bom, no caso, então é só que a gente já sabe o que acontece, então, do ponto de vista da física clássica, se eu tiver aqui uma barreira de potencial e a energia do fóton aqui, a energia do elétron, desculpa, é menor do que a barreira de potencial, essa minha partícula clássica aqui, ela vai ficar do lado esquerdo da barreira, não tem como ela passar para o outro lado. Do ponto de vista de mecânica quântica, a gente, na verdade, existe a probabilidade de que essa partícula, ela tunele essa barreira de potencial, estando do outro lado, tem uma probabilidade de frente de zero, de que ela esteja aqui do lado direito da barreira, mesmo tendo energia inferior à barreira de potencial. Então, aqui, por quê? Porque na mecânica quântica, a gente representa, na verdade, a matéria, né, imaginando aqui um elétron por funções de onda, então, a gente tem uma função de onda do elétron aqui na esquerda do potencial, psi 1, existe uma função de onda que é uma exponencial decrescente aqui, ó, dentro da barreira de potencial, e uma função de onda lá do lado direito, tá bom? Então, isso daqui foi, é, essa nossa equação de Schroeder, Schroeder, então, quando a gente resolve a equação de Schroeder aqui, independente do tempo, isso aqui é uma foto do próprio Schroeder, tá bom? O que que a gente, o que que a gente tem? A gente vê que, ao fazer, resolver essa situação, do ponto de vista de mecânica quântica, existe a probabilidade, tá bom, de que a partícula esteja do lado direito da barreira. É claro que essa probabilidade depende da energia do fóton em relação à energia da barreira, energia do elétron em relação à energia da barreira, e também depende do comprimento da barreira, tá bom? Então, isso aqui que é o tal do tunelamento. Então, um processo seria a ionização multifotônica, e outro processo seria a ionização por tunelamento, tá bom? Então, é isso que a gente vai, eu vou falar pra vocês. Bom, por que que tinha uma boneca russa lá no meu primeiro slide? Bom, na verdade, esses processos de ionização multifotônica, não mini-arte, chamando assim, eles foram estudados pelo Keldt, tá bom? Que é, na verdade, do Lebedev Instituto, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá bom? Então, é um cientista russo, que em 1965, ele mostrou que, tanto a ionização multifotônica, quanto o tunelamento, poderiam ser descritos dentro, aí, do mesmo arcabouço teórico, tá bom? Então, dentro, era a mesma coisa, na verdade, tanto a ionização multifotônica quanto o tunelamento faziam parte do mesmo mecanismo. O que diferenciava um ou outro era simplesmente a intensidade do laser ou a frequência do laser que era utilizado, tá bom? Então, uma homenagem ao Keldt, aqui foi a bonequinha russa que eu coloquei lá na capa do nosso, do meu, do meu, da minha apresentaçãozinha aqui, ele já fez isso em 1965. Bom, então vamos lá. Como é que funciona aqui essa história do parâmetro de Keldt, tá bom? Então, para distinguir qual mecanismo aqui dominava a ionização não-linear, né, se era, então, o tunelamento ou a ionização multifotônica, tá bom? O que você faz? A gente imagina aqui, por exemplo, um casuzinho mais estático. Então, a gente tem aqui o nosso elétron preso num potencial do tipo de Coulomb, tá bom? Como eu estou tentando ilustrar essa figurinha aqui. E aqui é o campo elétrico da nossa luz, tá bom? Então, quando a gente tem aqui, então, um potencial colombiano normal, né, um sobre menos um sobre R aqui, de tal forma que na presença desse campo elétrico, olha só, o que acontece é que a energia potencial total, ela vai ser o potencial de Coulomb, um sobre R aqui, né, o de R, mais um potencial aqui, ó, que é dado pelo próprio campo elétrico, tá bom? Então, quando você está nessa posição aqui, ó, o campo elétrico é uma coisa praticamente linear, né, nessa aproximação estática aqui que a gente está fazendo, né, de tal forma que ele distorce a barreira de potencial. Quando o campo elétrico é zero, né, é claro que aí o campo elétrico é zero, né, esse cara aqui vai para zero, e aí você tem o potencial colombiano normal. Quando ele inverte aqui o sinal do campo elétrico, você tem que, essa curva, ela muda de sinal, você distorce o potencial colombiano para o outro lado. Então, basicamente, essa é uma primeira consideração aí para vocês entenderem, então, como é que o Keldt entendia esses processos de tunelamento e ionização multifotônica. Bom, então, entendeu aqui que na presença de um campo, e se esse campo for bastante intenso, ele vai adicionar aqui um potencial devido à presença do campo que é praticamente linear, e esse potencial, então, vai distorcer o potencial total do meu átomo, né, ou seja, vai distorcer, melhor dizendo, o potencial colombiano do meu átomo, fazendo com que apareça essa distorçãozinha aqui, ó. Essa distorçãozinha, na verdade, se você olhar um pouquinho melhor para ela, é como se fosse uma barreira de potencial que é criada para o meu elétron, tá? Aqui o meu elétron, um determinado estado do meu átomo, tá bom? Um estado ligado do meu átomo, só que agora apareceu uma barreira de potencial devido à distorção aqui do meu potencial colombiano na presença da minha onda eletromagnética, tá bom? Muito bem. Então, é assim que, na verdade, ele vai tentar distinguir aí que processo a gente tem, se a gente vai ter esse processo agora de tunelamento ou processo de absorção multifotônica. Primeira coisa que ele tem que fazer, então, a gente já entendeu como é que aparece a barreira de potencial e a gente tem que calcular aqui qual que é o esquema, né? Qual a chance de acontecer esse tunelamento e como isso aí está ligado com a frequência do laser e com a intensidade do próprio laser, tá bom? Bom, então vamos lá. O tempo de tunelamento, tá bom? Então, o tempo em que o elétron passaria tunelando aqui, ó, nessa barreira, né? Então, o tempo que o elétron demoraria para passar essa barreira de potencial pode ser estimado aí, fazendo aqui a razão entre o comprimento L da barreira e a velocidade com que o elétron passa aqui por essa barreira, tá bom? Bom, pessoal, isso aí dá para a gente dar uma calculada e no final das contas vocês vão ver que esse tempo de tunelamento aí, ele é a raiz de 2m energia de gap do teu sistema dividido por E, onde N é a massa do elétron, carga do elétron, e esse E é o campo elétrico que a gente tem, tá bom? Então, esse aqui mais suficiente, isso aqui não é tão difícil de calcular, para falar a verdade para vocês, tá bom? Nessa aproximação que a gente chama de aproximação estática. Então, basicamente, qual que é o tempo? Então, a velocidade, eu tenho que saber a velocidade, então, se eu sei aqui as instâncias, tá bom? Divido pela velocidade, eu acho o tempo. E esse tempo, então, de tunelamento depende da energia do gap, tá bom? Em cima, e depende da magnitude do campo elétrico embaixo. Muito bem. É conveniente, ao invés de escrever o tempo de tunelamento, escrever o que a gente chama de frequência de tunelamento, tá bom? Omega de tunelamento, que é 1 sobre o tempo de tunelamento, tá bom? É o inverso, né? É como se fosse a frequência de tunelamento mesmo. E aí, o Keldish define o parâmetro de Keldish, que é chamado aqui de gama, como sendo, então, a razão entre a frequência do laser e essa frequência de tunelamento, tá bom? Então, agora, vamos ver que... Então, é assim, mais ou menos, que a gente entende esse parâmetro de Keldish, que vai dizer em qual domínio que a gente está. Então, vamos lá. Depois de algumas coisas, aí, daqui a pouco, a gente vai mostrar um pouco mais sobre esse tempo do Keldish. Então, ele definiu o nosso parâmetro gama, tá bom? Então, está aqui escrito só de uma outra forma mais bonitinha, tá bom? E como a gente vê, eu consigo, né, substituir. O pessoal já fez curso comigo aí, outras pessoas não fizeram melhor estudar, sabem que a gente consegue escrever aqui o campo em função da intensidade. Então, aqui está trocado aqui o campo pela intensidade. Então, aparece esse i aqui, que seria a intensidade do laser. Então, aparece a energia do gap em cima, intensidade do laser, um monte de constante, e a frequência do laser aqui, tá bom? Beleza. Então, a gente vê claramente agora que esse parâmetro de Keldish aqui, ele vai depender da energia do gap e da intensidade e da frequência. E o que ele falava, então? Ele dizia o seguinte, daqui a pouco eu vou explicando como é que isso vai aparecendo. Que eu tenho aqui absorção multifotônica quando esse gama é muito maior do que 1, tá bom? Então, se o gama é muito maior do que 1, significa que essa frequência aqui, ela é muito alta, por exemplo, tá bom? Um regime intermediário, quando o gama é aproximadamente igual a 1, e o regime de tunelamento, quando esse gama é muito menor do que 1. Então, eu vou tentar explicar como é que ele chegou nessa conclusão, e é mais ou menos fácil da gente entender. Então, vamos lá. Gama muito maior do que 1. Primeiro caso aqui, que é o caso de absorção multifotônica, tá bom? Então, nesse regime, o que acontece? A frequência do laser é muito alta, tá bom? Então, a ionização não linear vai ser simplesmente descrita aqui, ó, em termos dessa absorção simultânea de várias fotos. Por quê, pessoal? Porque, na verdade, se a frequência do laser for muito alta, a frequência do laser é alta demais, é muito rápida, e o elétron, então, ele não consegue sentir essa distorção no potencial. Então, ele não percebe que o potencial está distorcendo, está distorcendo porque a frequência do laser é muito alta. Então, na média, o elétron fica como se estivesse preso aqui num estado ligado do teu sistema atômico, então, ele não percebe a distorção do potencial, então, não existe a barreira de potencial. Por quê? Na verdade, porque a frequência do laser é muito maior do que o tempo, do que aquela frequência de tunelamento, tá bom? Do que aquela frequência de tunelamento que eu escrevi aqui atrás, tá bom? Vendo que o parâmetro de Keltch é esse gama aqui. Então, se essa frequência for muito maior do que a frequência em que o tunelamento acontece, não acontece o tunelamento, tá bom? Não dá tempo de acontecer o tunelamento. Isso aqui é o que acontece quando o gama é muito maior do que 1. O que acontece quando o gama é muito menor do que 1? Bom, se você tiver um campo intenso bastante, e a frequência do laser for baixa, ainda é luz, né, pessoal? É baixa relativamente, é menor do que a outra, né? A ionização não linear, ela vai ser por tunelamento. Por quê? Porque nesse caso, a frequência do laser, ela é baixa o bastante, de tal forma que o campo óptico aqui, ó, ele vai perceber a variação do potencial, ele vai perceber que tem uma barreira de potencial, e essa barreira de potencial vai ficar formada por um tempo suficientemente grande para que haja o tunelamento, certo? Então, a frequência de tunelamento aqui é maior do que a frequência do laser. Então, dá tempo de que isso acontece. Então, a gente estaria naquele caso praticamente, imagina o caso estático, a hora que eu aplico um campo estático e fico lá parado, esperando dar tempo de tunelar, tá bom? Então, por isso que isso aqui satisfaz bastante bem a aproximação de campo estático, tá bom? Então, essa é mais ou menos a ideia aqui do Keldt e como é que isso daí se aplica, né? E você vê, então, que é isso que funciona. E no meio do caminho? Ah, no meio do caminho é o meio do caminho, né? Tem uma competição ali entre os dois regimes. Bom, se você for lá e abrir o paper do Keldt de 1965, você vai descobrir que ele calculou também, o paper é bastante elaborado, tá bom? Ele calculou também a taxa de fotoionização, que é esse W aqui, que é dado por essa expressão, que é a número 37 do paper, aonde esse delta tilde que aparece aqui, ó, é dado por isso, que na verdade é a expressão 38, 38, que é o potencial efetivo de ionização. Essa função Q, que aparece aqui, é dado por essa conta aqui, tá bom? Aonde essas que dependem, então, de uma função K e de uma função E, que são integrais elípticas incompletas de primeira e segunda espécie. E esse colchete, o que é isso aqui, esse sinal aqui, ó, aberto e fechado aqui, denota que o que está sendo feito aqui, você tem que pegar simplesmente a parte inteira, e essa função F maiúscula aqui, ó, é definida em termos dessa integral de probabilidade, tá bom? É difícil, é difícil, é uma conta bem difícil de fazer, mas ele calculou aqui, então, quanto que é a probabilidade de fotoionização para qualquer intensidade, para qualquer frequência do laser, tá bom? Tá tudo embutido aqui, ó, tem o ômega aqui, e nesse delta tilde aqui, tem que ler com cuidado lá, porque, na verdade, os nomes das grandezas são um pouco diferentes das que eu estou usando aqui, mas o ômega é a frequência do laser, dentro desse delta tilde aqui, aparecem esses deltas, aonde está dentro dele tem o NG de gap, e a intensidade está aqui dentro também, então, tá tudo certo, tá bom? Esse E aqui é a magnitude do campo, não, esse E aqui é esse cara, a magnitude do campo ele chama de F nesse paper dele, tá bom? Mas tudo bem, só para mostrar para vocês que ele realmente calcula qual que é a probabilidade de fotoionização para qualquer frequência, em função da frequência, energia do gap e intensidade da luz. Ótimo! Aí, o que você faz, então? O que vocês estão vendo aqui nessa figura é a taxa de fotoionização, essa taxa que ele calculou, essa linha sólida aqui, ó, em função da intensidade, para a sílica fundida, considerando uma energia do gap de 9 eletrovolts, em 800 anamés, só que eu peguei essa figura dessa referência aqui, tá bom? Então, o que vocês observam aí? A gente pode observar o seguinte, ó, que, realmente, para essa região aqui, ó, quando a intensidade é baixa, né, que seria, então, quando o gama é alto, você vê que ele é um processo multifotônico, né, que a taxa de ionização, ela aumenta linearmente com a intensidade do laser, se você pegar essa inclinação dessa curva aqui, isso aqui está na escala log, log e log, se você pegar a inclinação dessa reta aqui, você vai ver que ela tem inclinação à sexta, né, isso depende da intensidade à sexta, porque, se você considerar a energia do foto, 800 nanômetros, 9 eletrovoltos, isso aqui daria 6 fotos. Então, você vê que, realmente, para a intensidade baixa, esse regime de baixo aqui, ó, que seria quando o gama é muito maior do, muito maior do que 1, né, aqui a gente tem que quem está mandando é a ionização multifotônica, como devia ser, por isso que segue essa taxa que vai com a intensidade à sexta. À medida que você vai aumentando a intensidade, tá bom? Lembra que aqui, nesse caso, a frequência do laser está fixa, em 800 nanômetros, tá bom? Então, eu só tenho como controlar aqui a intensidade para mexer no meu parâmetro de Keltz. À medida que eu vou aumentando aqui, ó, chega num certo ponto, ele, blup, desce, tá bom? Isso aqui acontece exatamente quando o gama é igual a 1, aí ele vai subindo, 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 e essa daqui, aí você vê que desvia bem, né, para intensidades maiores do que essa de 10, do que 2, 3, 10 a 12, para esse exemplo, do comportamento multifotônico. Por quê? Porque começa a ter o efeito de tunelamento. Tunelamento puro seria só aqui para frente. Gama muito maior do que 1, intensidade muito, muito alta, gama muito maior do que 1, seria só tunelamento. Aqui no finalzinho, nessa parte aqui, seria só multifotônico. E no meio é uma mistura das duas coisas aqui, tá bom? A linha sólida, gente, eu não falei, mas a linha sólida é a conta, essa conta aqui, é o plot dessa conta aqui para esse material, tá bom? Beleza, eu achei isso aqui legal, e por que que dá essas... Então, vocês já entenderam, né? Aqui é a multifotônica, lá na frente é só a ionização, que é quando o gama é muito pequeno, quando o gama é muito grande, quando o gama é muito pequeno, e o meio do caminho que tem uma competição. Mas você vê que mesmo no meio do caminho, aqui, ó, se você considerar que você só está tendo a absorção multifotônica, considerado uma taxa simples desse jeito aqui, que é o que a gente faz muitas vezes no nosso laboratório, você estaria errando bastante. aqui, no teu... na tua interpretação, no teu resultado. E essas ondulações? O que que são essas ondulações? Bom, vamos lá. O Keldt, ele faz o seguinte, ele considera o seguinte, então, para explicar como é que se explica, né, essas ondulações lá do modelo de Keldt, tá bom? Ele supõe o seguinte, então, que intensidades ali, moderadas, né, no meio do caminho, entre... O que que é moderada? Entre a multifotônica, a ionização multifotônica, e o tunelamento, a coisa é bastante complicada no modelo de Keldt, tá bom? Por quê? Porque nesse caso, o que que acontece? Se você está ali no meio, que é o que o Keldt faz, considerar tudo, né, ele considera tudo que pode estar acontecendo, o fóton, ele tem, para ser ionizado, o elétron, ele tem que absorver uma energia total que é maior do que o bandgap do material. Então, aqui, ó, ele considera o seguinte, então, que a energia total que ele tem que absorver para que ele ionize, que eu estou chamando aqui de U efetivo, é U bandgap, que é U, tá bom? Estou mudando a notação, vai e vem, porque depende um pouco aqui da, né, da referência que eu usei. Mas isso aqui, então, seria a energia do gap U, e esse termo aqui, aonde esse Xi aqui é o quadrado, significa a amplitude do campo, isso aqui é como se fosse o campo, tá bom? Ele não pode usar a letra campo, porque a letra Q já estava sendo usada para a função elíptica. Tudo bem, o que que é isso daqui? Isso daqui, pessoal, é a tal da energia ponderomotiva do elétron na presença do campo eletromagnético, ou seja, para eu ionizar um elétron, eu preciso vencer aquele gap de energia, né, ou eu preciso vencer a energia de ligação do elétron, mais esse termo da energia ponderomotiva do elétron. Opa! Energia ponderomotiva em dois slides. Toda vez que tem uma amarela, que é uma explicação de uma coisa mais fácil. Olha só, o que que é a energia ponderomotiva do elétron? Então, quando você tem um elétron aqui na presença de um campo intenso, a energia ponderomotiva é a energia que o elétron tem, devido a esse campo intenso que vai estar oscilando ali o elétron, tá bom? Então, essa energia, dessa vibraçãozinha do elétron é a chamada de energia ponderomotiva. Rapidinho, como é que faz mais ou menos para calcular isso aí? É assim, ó. Você pega o campo senoidal do laser, é zero seno de ômega t, aí você calcula a força, que é menos e vezes e, é a força elétrica, né, menos e vezes o e de t, isso aqui é igual a massa vezes a aceleração, lei de Newton. A aceleração vai ser menos e sobre e, mais zero seno de ômega t. Integro a aceleração, acho a velocidade, tá aqui a minha velocidade. Muito bem. Bom, a partir, então, da média dessa velocidade, a gente pode calcular a energia média, que eu vou chamar aqui de energia ponderomotiva, tá bom? Então, a energia ponderomotiva é meio de m velocidade média ao quadrado. Então, eu pego aquele meio de m, pego a velocidade média ao quadrado do lado anterior, vai dar esse e ao quadrado, e zero ao quadrado, sobre o ômega ao quadrado, vai dar uma média temporal do cosseno ao quadrado de ômega t, que é meio, né, pessoal? Então, tá aqui, é isso. Isso aqui é a energia ponderomotiva, que estava aparecendo lá no nosso slide, que eu tenho que vencer quando eu estou no... que eu tenho que vencer, né, somada a energia de ligação, a energia do gap do material, quando a gente está lá no nosso sistema. Muito bem. Então, essa aqui é a primeira coisa que a gente tem que lembrar, tá bom? Essa conta aqui é exatamente, essa aqui só trocando e zero por essa letra esquisita aqui. Tá bom? E, além disso, nessa visão multifotônica, então, o número de fótons que são necessários aqui, necessários para um evento de fótons e ionização acontecer, vai ser o quê? Qual é o número de fótons que eu preciso? O número de fótons que eu preciso é, então, o número inteiro da energia potencial, da energia efetiva, né, que eu tenho que fornecer para o meu elétron para eu ionizar, dividido pela energia do fótons, mais um. Tá bom? Então, você pega essa energia aqui que eu tenho que vencer, divido pela energia do fótons, mais um, pego a parte inteira, isso aqui é o número de fótons que eu vou ter que usar para que isso aí aconteça. Bom, vamos lá. Então, beleza, então, essas condições aí que eu estou falando para vocês, tanto para o efetivo, aqui, ó, nesse slide anterior, tanto para o efetivo, quanto para o N, eles aí asseguram para a gente, tá bom? Que o número total de fótons que a gente tem, que são necessários para a gente produzir a ionização do nosso sistema vai ficar aumentando periodicamente à medida que eu for aumentando a intensidade. Não é verdade? Pensa bem, ó. O efetivo aumenta à medida que eu aumento a intensidade, que é esse xi ao quadrado que aparece aqui. Então, à medida que eu vou aumentando a intensidade, esse cara vai subindo, o efetivo vai subindo, a energia do fótons, no meu caso, aqui está fixa, né? O laser está naquele corrompimento específico. Então, o número de fótons que eu vou precisando, ele vai aumentando, entendeu? Beleza? Claro, né? Para também um ômega fixo, né? O laser está fixo, o cisão no mesmo está fixo, entendeu? Então, à medida que eu vou aumentando aqui, ó, o que que acontece? É, o número de fótons, a intensidade, o número de fótons vai, vai vindo tudo bem aqui, ó, porque eu vou pegando a parte inteira, chega num determinado ponto aqui, que é exatamente nesse cara em gama igual a 1, o que que significa esse gama igual a 1? Ele denota que no nosso sistema, quando a energia ponderomotiva subiu tanto que agora eu preciso de um fóton a mais, então passou de 6 para 7 fótons, você vê que essa inclinação aqui é um pouquinho maior, e aí você vai aumentando de novo a energia ponderomotiva até que chega nesse ponto, precisa de um fóton a mais, então isso aqui dá 8, 9, e assim sucessivamente, tá bom? Então é por isso que aparece esses zigue-zagues aqui, esse efeito periódico aqui, na curva de ionização ali do nosso amigo Keldt, tá bom? É claro que no limite aqui, ó, do caso do tunelamento apenas, né, nesse limite aqui da frente, eu só teria, digamos assim, o efeito de tunelamento, tá bom? Então nesse caso aí, a magnitude dessa oscilação, como vocês estão percebendo aqui, ó, ela já fica bem pequenininha, tá bom? E aí a taxa aqui de fotoionização total que o Keldt prevê, ela se aproxima ao que se esperaria para um campo estático, para o tunelamento simplesmente do campo estático, tá bom? E tá tudo bem, tá bom? Bom, ótimo. Aí nesse momento, alguns de vocês aí, talvez, por exemplo, um rapaz de olho puxado, ele estaria pensando assim, poxa vida, Kleber. E se a gente sabe que nos nossos lasers de frente de segundo, a frequência não é fixa, né? O ômega do nosso laser de frente de segundo, ele tem uma certa banda, né? De frequência, ele não é certinho esses nanométricos. Então, como é que fica essa taxa de ionização multifotônica, né? Quando isso acontece, porque isso vai afetar esse processo todo como eu estou tentando descrever aqui, tá bom? Então, vai afetar tanto a energia ponderoomotiva quanto a energia necessária para a... a energia necessária para produzir a fotoionização. mas, olha só, esse cara aqui, esse mesmo trabalho, ele já estudou isso daqui. Então, para examinar como essas diferentes frequências que eu tenho na minha componente dos meus lasers de frente de segundo, diferentes comprimentos de onda, diferentes cores que eu tenho no meu laser de frente de segundo, podem afetar essa probabilidade de ionização, ele fez a seguinte coisa, ele fez aquele... aquela expressão do Keldt, ela vale para uma frequência fixa. Então, o que ele fez aqui? Ele calculou para algumas frequências e olha só como dá bastante curiosa a curva, tá? Então, olha só o que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é como se fosse uma banda de um laser nosso de frente de segundo, só para ilustrar. Então, aqui, 800 nanométricos seria o meio da banda, tudo bem? Aqui, 687, uma certa região da banda, 828, uma outra região da banda. Isso aqui tem a nossa banda do nosso laser. Nosso laser de frente de segundos, ele tem uma faixa de comprimento de onda. E como assim, professor, laser de frente de segundo tem uma faixa de comprimento de onda? Então, vamos falar aqui rapidinho sobre geração de pulsos ultracurtos em dois slides. Então, vamos lá, como é que funciona? Olha só, a gente sabe que quando a gente tem batimentos de ondas sonores, tem duas ondas com frequências levemente distintas uma da outra, a gente tem aqui esse surgimento desse batimento que dá a origem aqui, o que a gente chama de amplitude modulada. No caso dos pulsos laser, é mais ou menos a mesma coisa que acontece. Você tem uma cavidade laser, tá bom? E nessa cavidade, você tem os diferentes modos longitudinais da cavidade que eu estou representando aqui por essas diferentes ondinhas, tá bom? Se elas estiverem com fase aleatória, você vai aparecer aqui, não vai aparecer nenhum perfil de pulso, tudo bem? Contudo, se você tiver agora com que essas fases, essas diferentes fases, os diferentes modos longitudinais da minha cavidade estiverem com uma certa correlação de fase, vai haver um batimento entre essas diferentes frequências que vai produzir o pulso, tá bom? Esses lasers que a gente usa no laboratório, que é uma fotinha do cristal de transafira dos nossos lasers de frente a segundo, eles têm uma uma banda de emissão bem larga, que vai dos 600 até 1.000 nanometros, dependendo aí do que a gente tem, tá bom? Então você tem várias cores, quantos mais modos aqui, longitudinais, a gente tiver na nossa cavidade, mais curto vai ficar o nosso laser, tá bom? Isso aqui, eu estou mostrando para vocês aqui por essa relação que é dado pelo tal do princípio da transformada de Fourier, o princípio da incerteza. Quanto mais largo for na frequência, mais curto ele vai ser no tempo, tá bom? Quanto mais largo ele for no tempo, mais curto ele vai ser na frequência. Então se eu quiser fazer um laser ultra curto, eu tenho que ter um sistema de emissão de luz aí que seja bem largo no domínio da frequência. Beleza? O pessoal mais novo aí deve ter entendido alguma coisa tomada. Mas olha só, então é isso que a gente está tentando fazer aqui. Vamos pegar aquela expressão do Keldish e ver como é que ela se comportaria caso a gente tivesse um laser de frente segundos aonde eu tenho diversas frequências aí. Primeira coisa que a gente pode olhar aqui é olhar a diferença entre essa parte que está mais ou menos marcada em azul 800, 775 e 687 que são então a curvinha pontilhada a curvinha o pontilhado essa daqui a linha e a linha sólida 800 nanômetros tá bom? Então você vê que nesse caso aqui ah pessoal isso aqui saiu errado eu queria comparar o 775 800 e 825 as três que estão batendo aqui a linha verde a linha vermelha e o tracejado essa palavra que eu estava procurando tracejado então você vê que para essas três frequências centrais aqui 775 800 e 825 para as três frequências centrais aqui elas concordam muito bem com o modelo o modelo de ionização multifotônica elas batem bem em cima aqui do modelo de ionização do comportamento de ionização multifotônica que a gente que a gente tem tá bom? Então isso daí mais ou menos que indica para a gente que está no nosso laboratório que se a gente estiver trabalhando ali com laser de mais ou menos uns 140 150 feitos segundos que vai ter uma largurinha de banda de seus 10 20 nanometros é ok você usar o modelo de Kelt para uma única frequência tá bom? Isso daí também seria verdade por exemplo se você tivesse talvez com laser de 50 feitos segundos tá bom? Que ainda parece que vai dar mais ou menos bem porque vai representar aqui por esse processo multifotônico pelo menos aqui nessa região de intensidade agora isso já não parece ser verdade né pessoal quando a gente vai aí por exemplo se você pegar compara esses dois aqui 825 e 828 é o verde com o verde pontilhado você vê que já dá bastante diferença entre esses dois caras aqui nesse regime de baixa intensidade enquanto um seria um processo de seis fótons o outro seria um processo de sete fótons né? Porque nesse caso aqui 828 só estou indo aqui estou comparando a verde com a verde pontilhado então você está baixando aqui poucos nanometros mas esses poucos nanometros são suficientes para mudar a energia do fótons para fazer com que isso aqui já seja bastante diferente daquilo e não é pouco não se você olhar pega uma certa região aqui pega alguma parte que você vê que dá pelo menos de duas a três ordens de grandeza 10 a 10 aqui essa escala é 10 a 10 a 10 a 13 então é de 100 a mil vezes até mais se bobear tá certo então é mais ou menos para mostrar aqui para a gente que dependendo então da largura espectral ou da faixa de frequência aí que a gente tiver utilizando isso pode ser bem problemático né? Observe também que se você tiver por exemplo intensidades maiores aqui do que 10 a 11 watts por centímetro quadrado esse gama esse gama não essa curva de ionização ela cai bem subitamente aí do processo de seis para um processo de sete fótons tá bom? E isso é por quê? Porque é aquilo que eu expliquei lá conforme você vai aumentando a intensidade né? Você vai aumentando a energia ponderomotiva precisa de um fóton a mais então qual que é a a mensagem aqui? A mensagem final no final das contas aqui é que se a gente tem aqui uma porção significativa do meu pulso tá bom? Do espectro do meu pulso né? Dos comprimentos de onda que eu tenho no meu pulso eles ficarem aí fora né? Ou eles estiverem em porções diferentes dessas curvas isso pode afetar fortemente a maneira em que a gente calcula a taxa de ionização se você usar simplesmente a frequência central que é o que em geral a gente faz a gente pega a frequência central do pulso e toca a pau finge que ele é monocromático tá bom? Isso funciona como a gente viu aqui para várias situações mas isso pode errar bastante dependendo da porção de frequências aí que a gente tem como que essas frequências elas se localizam aqui dentro do nosso do nosso do espectro do nosso pulso tá bom? Como é que esses comportamentos se localizam dentro do espectro do nosso pulso Bom, muito bem ainda pessoal vamos lá voltando mais um pouquinho aqui ó se você pegar aquela mesma vamos fazer uma outra brincadeira que isso aqui eu esqueci de colocar a referência só que é da tese de doutorado do Schaefer do Chris Schaefer lá o que que acontece aqui então vamos pegar essa mesma taxa de fotonização tá bom? que é a linha preta aqui ó tá bom? é o mesmo cálculo de antes só que isso aqui é então a taxa de fotonização dada aqui pelo parâmetro de Kelti pelo Kelti e aqui embaixo é o parâmetro de Kelti em função da intensidade tá bom? então aqui tá plotando o parâmetro de Kelti pra frequência de 800 nanometres do laser então fixo em 800 nanometres né? com o aumento de onda de 800 nanometres aqui a energia do gap ele tá considerando 7.5 seria a sílica fundida também tá bom? então olha só o que que vocês estão vendo aqui então ao mesmo tempo que eu vejo aqui a taxa de ionização que é essa linha preta eu vejo também a a o parâmetro de Kelti esse modelo aqui ó a linha tracejada é simplesmente a ionização multifotônica tá bom? que é a equação 40 lá do paper do Kelti tá bom? então você vê que ela vem concordando depois ela underestima aqui tá bom? ela não funciona mais não se aplica e essa daqui ó pontilhada é o tunelamento então o tunelamento você vê que ele funciona ele descreve bem o modelo completo você pegar o modelo só de tunelamento tá bom? um modelo mais simplificado é uma aproximação então você vê que ele ele funciona bem nessa área nessa região aqui ele superestima aqui ele subestima aqui ele superestima tá bom? e o preto aqui a linha preta sólida né? é o modelo de Kelti o mesmo que eu mostrei antes a tal da equação 40 do paper do Kelti tá bom? bom por que que se algumas pessoas passaram a ver isso daqui? porque às vezes você pensa assim nossa mas eu quero saber se eu tô no regime de ionização multifotônica ou de tunelamento eu tenho que fazer o gama muito maior do que um gama muito menor do que um mas o meu gama quanto que é esse muito maior do que um? quanto que é esse muito menor do que um? então a ideia de fazer com isso? então a ideia de fazer dessa forma aqui ó é pra tentar é pra tentar do ponto de vista experimental deixar a coisa um pouco mais palpável assim pra gente que trabalha no dia a dia do laboratório e não tem gamas extremamente altos nem extremamente baixos tem gamas ali intermediárias Então, ele fala o seguinte, olha, se você parar para ver aqui, para essa região, o gama vem diminuindo, né? Então, você está aqui em 10, o gama vem diminuindo. Então, essa região que seria a região que o gama vem grande, né? Vamos supor, 10 e vai caindo aqui até próximo de 1, né? Aqui é o gama perto de 1, tá bom? E você vê que aqui, beleza, né? A ionização multifotônica sozinha, ela concorda razoavelmente bem com o efeito completo do Keltz, legal. Aqui é exatamente o caso contrário, né? Aqui o Keltz, lá em cima, ele seria bem pequenininho, aí ele vem descendo, ele vai subindo até chegar perto de 1. Então, você vê que ele vem descendo aqui o parâmetro de Keltz, e ele vai concordando, né? Só o tunelamento, o modelo do tunelamento sozinho concorda até mais ou menos esse ponto. Que ponto é esse, pessoal? Então, tem um ponto aqui, ó. Aqui ele concorda, e aí, então tem um ponto em que eles concordam um com o outro, né? E eles concordam também com o modelo completo. Esse ponto aqui acontece mais ou menos, acho que eu tenho um próximo slide para mostrar isso daqui, em 1.5, tá bom? Então, para um ponto de vista experimental, eles dizem o seguinte, que em 1.5, se o gama for maior do que 1.5, é multifotônico, porque 1.5 é o ponto de cruzamento aqui. Se o gama for menor do que 1.5, que seria essa faixa daqui de cima, é tunelamento, tá bom? Então, essa aqui, ah, tá aqui, eu sabia que eu tinha uma animação para isso. Tá aqui, tá bom? 1.5 é mais ou menos isso aqui, que é onde essas curvas aqui cruzam, tá bom? Então, é onde essa, uma curva concorda com a outra, e ambas concordam com o modelo do Keltz total, tá bom? Então, algumas pessoas estão passando a considerar esse parâmetro de 1.5. Bom, mas se você também parar para olhar aqui, embora isso daí seja verdade, né? Então, eu estou marcando 1.5 aqui, em geral, o que a gente faz é assim, eu pego essa região, que seria a região normal de intensidades, né? É sempre altas as intensidades que eu estou falando aqui. Quando eu falo intensidade baixa, a intensidade baixa é no nosso universo, tá bom? Se eu fizer a extrapolação desse cara aqui, ó, que seria um processo não linear aqui, simplesmente, né? O que que acontece? Seria essa linha verde aqui que estaria funcionando. Então, veja só. Então, isso daqui seria simplesmente multifotônico. Se você usar esse argumento desse cara, é claro que, se você falar assim, se o meu gama é maior do que 1.5, ah, meu gama é 2, então meu gama é 2, sei lá, eu, tá por aqui, tá? Tem que fazer o ponto aqui para mostrar. Mas vai dar uma diferença grande, né? Ainda assim, ó, se você usar simplesmente essa coisa linear, que seria simplesmente considerando uma dependência do tipo i elevado a n. Isso aqui seria um processo de 5 fótons. Isso aqui seria uma coisa de i elevado a 5. Você vê que daria uma diferença muito grande, né? Se você tivesse aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto aqui de cima. De pelo menos 10 a 100 vezes, né? Tá bom? Aqui nessa escala. Alguma coisa assim. Talvez 10, 50 vezes. Tá bom? Então, se você para para olhar aqui, ó, é... Para você ter certeza... Aí, se você vem aumentando o teu gama, parece que as coisas vão se comportar melhor quando o gama é da ordem de 3. Quando o gama aqui está da ordem de 3, ó, né? Mesmo assim, dá um errinho aqui, razoável ainda, né? Ou seja, o gama, ele tem que ser maior do que 3, pelo menos, provavelmente até 3, 4, 5, 6, sei lá, e alguma coisa assim, para que essas duas curvas realmente estejam bem próximas umas das outras, tá bom? Então, falar que é dominado pela ionização multifotônica para 1,5 parece não ser uma aproximação tão boa assim, tá bom? Então, que é o que em geral a gente busca fazer, que a gente busca interpretar isso daqui como um modelo mais simples, né? Que em vez de usar essa fórmula toda do Kelsch, a gente simplesmente usaria uma expressão do tipo I elevado a 5, por exemplo, I elevado a N, né? Se é a expressão multifotônica. Então, isso daqui provavelmente funcionaria, até parâmetros de Kelsch, provavelmente aqui maiores, funcionaria bem mesmo para caras maiores do que talvez uns 5, 6, coisa dessa ordem, tá bom? Mais próximo de 10, digamos assim, tá bom? Então, isso aqui é só uma conjectura mínima. Muito bem, pessoal. Então, a gente entendeu agora mais ou menos a ionização multifotônica e a ionização por tunelamento. Além disso, como eu falei lá atrás, tem uma outra categoria aí, que é chamada de ionização por avalanche, tá bom? Então, o que é essa ionização por avalanche? Ionização por avalanche envolve, na verdade, a gente ter elétrons livres aqui na minha banda de condução, que vão absorvendo esses fótons do meu feixe, do meu pulso, tá bom? Então, ele vai absorvendo os fótons do meu pulso e subindo sua energia aqui dentro da própria banda de condução. Até que ele chega numa certa energia, que tem uma energia suficientemente alta para, ao colidir com um elétron que está lá na banda de valência, promover esse elétron para a banda de condução. E aí, você agora tinha um, agora você tem dois elétrons que vão sofrer essa ionização, essa absorção aqui, né? Essa ionização, essa promoção dos estados de energia aqui via absorção linear, absorção que eu estou chamando aqui dos portadores livres, e assim, e gerando, então, você vai ter dois lá em cima, que vai colidir com mais dois, leva quatro. Por isso que esse processo chama em avalanche, tá bom? Então, basicamente, reexplicando aqui, então, a gente tem dois passos, digamos assim, para essa ionização em avalanche. A ionização por portadores livres, então, o laser vai absorver linearmente, tá bom? Os elétrons aqui absorvem linearmente a luz do laser, aí eles vão lá para o estado excitado, já estão na banda de condução, mas eles vão subindo seus níveis de energia na banda de condução, e num segundo momento, quando essa energia aqui é suficientemente alta, ele pode ter o segundo processo, que é o processo de ionização por impacto, onde ele tira um outro, a energia dele é tão alta, que ele consegue transferir essa energia para o olhar da banda de valência, ser promovido por uma banda de condução, e agora você tem dois, e isso começa a acontecer com esses dois, então, enquanto eu tiver luz, só ele está acontecendo, tá bom? Isso aí é interessante, porque é um processo em avalanche, que ele cresce exponencialmente. Então, enquanto eu tiver luz do laser presente ali, aqui, ó, a minha densidade de elétrons, N, na banda de condução, ela vai crescendo, tá bom? Bastante, de acordo com uma taxa aqui, dN, dt, que é eta vezes N, tá bom? Onde esse eta aqui é conhecido como a taxa de ionização por avalanche, então você tem um crescimento exponencial dos elétrons na banda de condução por ionização em avalanche. Alguns papers consideram essa taxa de ionização em avalanche, tá bom? Esse eta aqui, ó, como sendo proporcional a I, tá bom? Onde esse alfa aqui não é absorção linear, é uma taxa de ionização por avalanche, tá bom? Então, é assim que, em geral, se modela esses efeitos de ionização em avalanche. Essas ionizações em avalanche, em geral, ela requer que a gente já tenha o que a gente chama de elétrons sementes lá na banda de condução. Eu já tenho que ter alguém aqui, né, pra isso funcionar. Se aqui tiver vazio, não vai funcionar. Como é que esses elétrons sementes, né, foram aparecer lá na banda de condução? Pode ser elétrons que foram termicamente excitados, pode ser elétrons que estavam presos em impurezas ou em estados de defeito, ali próximo da banda, né, alguns estados aqui, por exemplo, próximo da banda de condução, que aí eles só precisam de um pouquinho de energia pra chegar aqui na minha banda de condução, então já funcionaria como elétron semente, ou podem ser portadores, né, elétrons, que foram excitados via absorção multifotônica ou por tunelamento. O elétron apareceu lá, prega o pau. Acontece aqui a ionização em avalanche, tá bom? Muito bem, o que que acontece, o último passo agora que eu queria falar pra vocês. Tô quase acabando, tá bom, gente? Eu tinha programado pra ser uma hora mesmo, que é pra não começar o ano com moleza. Bom, à medida que você vai tendo mais e mais e mais elétrons ionizados aí no meu sistema, tá bom, a gente forma, então, um plasma de elétrons, tá bom, que ele vai ser formado tanto pela ionização fotônica, tá bom, quanto pela ionização em avalanche. Esse nosso plasma que eu vou formando aí, esse nosso plasma de elétrons aí, ele vai absorver fortemente a energia do laser, tá bom? Quando? No momento em que esse plasma chegar numa certa intensidade, alta o bastante pra que isso aí aconteça, tá bom? A absorção do plasma, ela pode ser entendida aí a partir do modelo de Drude. Vamos para a nossa última orelhinha amarela de hoje. A absorção do plasma em dois slides. O pessoal também, bastante aluno aí, fez sua disciplina comigo, então já estamos sabendo disso daqui. A gente usa o modelo de Drude, que é o modelo do elétron livre, a gente escreve aqui a nossa equação de movimento, massa vezes aceleração, mais um termo aqui de amortecimento, do tipo mbv, mγdxdt, é igual a menos ezinhazão. Qual que é a diferença aqui, pessoal, do que a gente fazia lá no meio de elétrico? Que não tem a força de Hooke, né? Não tem a força restauradora aqui no meu sistema. É claro, o elétron tá livre, não tem que ter força restauradora, certo? E aqui, então, a força forçante, né? A força forçante seria a força do tipo Q vezes Z, né? Então, E, força elétrica, né? E a única coisa, como eu tô pensando em onda eletromagnética, esse meu campo aqui é uma coisa do tipo E0 elevado a mhd, um campo harmônico, tá bom? Bom, a gente sabe que a gente resolve essa equação diferencial, acha a posição do elétron em função do tempo, xdt, calcula o dipolinho, dá essa brincadeira aqui, tá bom? Tá aqui o meu dipolo. A partir desse dipolo, a gente pode calcular a polarização, a polarização é n vezes isso, certo? E a partir da polarização, então, a gente pode calcular a constante de elétrica K. Só, é sempre legal falar, né? Por que isso aqui é um número complexo, professor? Ah, é um número complexo por quê? Porque a resposta do meio à aplicação do campo não está necessariamente em fase, certo? Então, a polarização induzida, né? O dipolo induzido não tá em fase com o campo que tá produzindo essa polarização. Por isso que esse cara aqui a gente representa, espertamente, como um número complexo, né? Como isso daqui é elétron livre, né? A gente sabe que você pode calcular aqui a condutividade e encontrar a lei de Ohm, por exemplo, né? E aí, a gente sabe lá que no regime de campo DC, isso aqui vai dar que V é igual a RI. Por quê? Porque no regime DC, o que acontece é que essa frequência aqui é muito baixa, né? Então, isso daqui vira praticamente como se fosse um número real, né? Então, a gente tem lá as nossas impedâncias, a impedância real é simplesmente a resistência, né? A parte real da minha impedância. Todo mundo já sabe isso daí, só pra lembrar que é sempre legal. Mas olha só, voltando. Então, a partir do Pzinho, eu acho a polarização, tá bom? E a partir da polarização, eu acho a suscetibilidade elétrica aqui. E com a suscetibilidade elétrica, eu escrevo a constante elétrica K. Quem que é minha constante elétrica K? É 1 mais que, tá bom? Que é esse negócio aqui, é o meu que, tá bom? Que, em geral, a gente... A gente descreve como sendo uma parte real da minha constante elétrica mais uma parte imaginária da minha constante elétrica que depende da frequência. Muito bem, tá aqui a parte real, a parte imaginária da minha constante elétrica. A gente, em geral, plota essas coisas, mostra um gráfico da parte real e da parte imaginária. E apareceu um ωp aqui. Esse ωp é o que a gente chama de frequência do plasma. Tá bom? Quem que é a frequência do plasma? É isso aqui, é n² sobre y0m raiz disso, tá bom? Bom, a gente sabe também que como o meu, a minha constante dielétrica, ela é complexa, então é claro que o meu índice de refração vai ser uma índice de refração complexo, é um n² para complexo, que é raiz de 1 mais que 2. Isso daqui, então, a gente escreve que ele é um n mais i k, né? Onde n, então, é a refração e esse k aqui seria a absorção. Então, a partir de... Você vai substituindo tudo aqui, tá bom? Então, pega aqui a parte real da constante dielétrica, joga aqui dentro, parte imaginária, faz tudo certinho, vai dar certo. Se vocês fizeram isso no curso, isso daqui vai dar... Quem fez o curso de produção fotônica já fez isso aí comigo. Aí você vai encontrar aqui com o efeito de absorção. O efeito de absorção vai ser ωp² vezes τ sobre c1 mais ω² τ ao quadrado. Onde esse τ, pessoal, é 1 sobre gama. Só escrevi assim porque é a maneira que a gente faz, tá bom? Então, muito bem. Então, se vocês olharem para esses gráficos aqui, o k duas linhas é o que está relacionado. Então, a atenuação, por exemplo, né? Então, você vê aqui que o ωp do plasma mais ou menos define aqui uma região em que essa atenuação começa a crescer bastante, tá bom? Muito bem. Então, voltando lá, já fizemos uma revisão ultra rápida do modelo de Drude. Então, a partir do modelo de Drude, a gente viu que aquele ωp, que é aquela frequência do plasma, que é uma frequência meio característica que aparece ali no nosso problema, olha só, ela depende da densidade do meu plasma, da densidade N do meu plasma, tá bom? Então, o que acontece? Se a densidade N do nosso plasma vai crescendo até que a frequência do plasma, ωp, atinja a frequência do laser, a gente vai ter uma absorção da luz do laser pelo plasma que vai ser altamente eficiente. E essa absorção, como a gente viu agora há pouco, ela vai ser dada por essa expressão aqui, tá bom? Então, aonde esse tal lá é um tal do termino, é um tal do... é um parâmetro fenomenológico que se coloca lá no modelo de Drude, né? Que é o tempo de espalhamento lá, né? Que é o amortecimento, que ele é da ordem aí de 0.2, dessa ordem aqui, 0.2 frente segundos, mais ou menos, tá bom? Se a gente fizer um gráfico agora, então, da profundidade de absorção, né? Desse plasma aí, né? Como função da densidade do plasma em 800 nanômetros, tá bom? O que a gente obtém aqui, ó? A gente obtém uma curva desse tipo aqui, que a profundidade de absorção... O que é a profundidade de absorção, pessoal? É quanto que a luz consegue penetrar, tá bom? Dentro do teu material, tá bom? Então, basicamente, é isso aqui. Então, quanto mais pra cá, quanto maior a profundidade de absorção, quer dizer que ela penetra mais, quer dizer que a absorção é menor, tá bom? Quanto mais pra baixo aqui, ó, você vê, puxa, tá dando 10 a menos 4 micro, não tá penetrando praticamente nada, quer dizer que a absorção é maior, porque a profundidade de penetração é baixinha. Mas olha só, um número interessante, se você pegar 10 a 21, com uma densidade plasma de 10 a 21 centímetros a menos 3, tá bom? A absorção aqui, ó, ela vai dar da ordem e o micro, 10 a 0 aqui, tá bom? 10 a 0 é mais ou menos o micro, tá bom? Então, se o plasma chegar nesse tipo de densidade, e como a gente, em geral, focaliza o nosso laser nessa ordem aí de micro, tá bom? Um micro, né, quando a gente faz microfabricação com laser, né, que é uma coisa que eu tô mais interessado aqui, pra falar nesse seminário, o que que acontece, ó, quando eu tô com 10 a 21, já dá uma profundidade de penetração de um micro, pessoal. Ou seja, nesse regime aqui, ó, praticamente todo o meu feixe vai ser altamente absorvido pelo meu material, basta que eu esteja com uma densidade de plasma de 10 a 21. Bom, pessoal, eu só queria falar pra vocês, que eu queria mostrar essas ideias, assim, só pra fazer um seminário, que eu saísse do negócio, e fosse, chegasse num outro ponto, pra falar, então, sobre esses aspectos fundamentais, aí, esses mecanismos por trás da ionização multifotônica, da ionização não linear, né, dos materiais, a gente falou um pouco da ionização multifotônica, do tunelamento, do processo de avalanche, e no final aproveitei, que tava aqui já, e falei também um pouquinho sobre esses efeitos do plasma aí, que são coisas importantes pra gente entender a interação da luz com a matéria, e principalmente no nosso laboratório, quando a gente usa pulso ultracurto, seja pra espectroscopia não linear, seja, e principalmente pra quem tá fazendo microfabricação. Bom, pessoal, então, o que eu tinha pra falar pra vocês hoje era isso, então, obrigado aí pela paciência.